No dia 12 de junho de 1851, nascia em Penghu, na Inglaterra, Sir Joseph Oliver Lodge, um dos mais significativos físicos da época. Entre suas pesquisas de maior importância estão a das ondas eletromagnéticas e da telegrafia sem fio. Dedicou-se também à vida pedagógica. Ensinou Física no Colégio Universitário de Liverpool, no período de 1881 a 1900. Foi reitor da Universidade de Birmingham em 1900 e professor em Oxford em 1903. Além de dar aulas de filosofia natural no Colégio de Bedford, também foi, por longos anos, presidente da Associação Britânica de Cientistas. Somente após os 50 anos de idade é que voltou sua atenção para as manifestações psíquicas, área onde contribuiu testemunhando a sobrevivência e a comunicação dos espíritos. Interessou-se pelo espiritualismo quando seu filho Raymond desencarnou, logo no início da Primeira Grande Guerra. Passou a estudar rigorosamente o post-mortem e a comunicação com os espíritos. Seu estudo mais importante nessa área foi com a médium Eusapia Palladino. Lodge foi duramente criticado quando iniciou tais pesquisas. Após algumas sessões com a médium, apresentou um relatório à Sociedade de Pesquisas da Inglaterra, afirmando crer na veracidade das sessões. A ligação com seu filho desencarnado e suas experiências com a espiritualidade lhe inspiraram a escrever Raymond. Mas esta não foi sua única obra. Entre tantas outras obras escreveu, Por que eu creio na imortalidade pessoal? Onde se empenhou em provar a autenticidade de seus experimentos de comunicação. Mas o autor também se destaca pelas obras não espiritualistas, que contribuíram e muito para a ciência. Entre os vários tratados científicos sobre variados temas como mecânica e eletrônica. Oliver Lodge foi um exemplo vivo de coragem, ao dar testemunho de sua fé consciente, racional e até mesmo exigente, como pregava Kardec. Este grande cientista inglês desencarnou em Amesburg, também na Inglaterra, no dia 22 de agosto de 1940. A СИГНАМИЧНАЯ МУЗЫКА A SIZE DE GUATRANTE